Olá meninas, eu sou a Ana Natalia Aromigiana e hoje eu vou mostrar para vocês mais uma bolsa. Uma bolsa, na realidade ela é uma mala de mão e também pode ser usada como mala maternidade. Eu fiz ela para compor o kit de malas, Love, que é o nome que eu dei a elas. Então vou mostrar, vou apresentar para vocês como que ficou essa aqui. O kit é composto por três peças, até agora já fiz duas, então está aqui, uma é essa aqui. Que é a grande, que já tem o vídeo aqui no canal como fazer, o projeto dela já está vendo também. Então, vou mostrar para vocês quanta coisa cabe nela. Ó, então essa é a grande, notem que eu botei bastante coisa para vocês poderem ver, ó. Tá? Aqui ela tem um bolso de telinha também, que é bom para estar carregando bastante coisa aí. Também fiz esse bolso aqui, ó, para botar documento e outras coisas. E atrás ela é composta de mais um bolso também aqui, para estar usando aí. E o bom dessas malas é que tu vai viajar, tu quer levar a mala para trazer cheia de coisas, tu dobra e fica bem pequenininha as malas aí. Tá? Essa aqui é a grandona. Ó. Essa aqui já tem o vídeo no canal do projeto dela. E a que a gente vai fazer hoje é essa aqui, ó. Então, ela pode ser usada como bolsa maternidade, porque olha aqui que boa que ela é de carregar. Como ela pode ser usada como uma bolsa de viagem também. Ela é composta com alguns bolsos. Esse aqui que é bem gordinho para estar botando uma madeira, coisas que fica à mão, ou até mesmo que vai viajar, vai para a academia. Então, essa é excelente. Atrás eu também coloquei um outro bolso, tipo aquele ali, ó. Para estar botando documento. Aquela e essa aqui, esses bolsos laterais, aquela outra ali também tem. Pode estar botando bastante coisa. Essas alças, que é perfeita, ó, para carregar, porque ela não é fininha, não machuca os ombros. E ainda tem a opção de botar a alça de usar no ombro, na transversal. Então, ela é bem grande também. Vou tirar as coisas de dentro para vocês poderem ver. Ó, uma outra bolsa dentro dela. Então, ela é assim dentro, ó. E aqui ela tem um bolso com elástico inteiro. E mais três bolsas aqui, ó. Tá? Então, ela é uma bolsa bem espaçosa aí. Então, ó. Esse vai ser o nosso projeto de hoje que a gente vai fazer. Espero que vocês gostem. Se gostar, não esquece de compartilhar aí com as gurias. É um projeto pago. Quem tiver interesse em um desses projetos, entra em contato comigo pelo link abaixo onde está escrito projetos. Que eu passo a maneira de pagamento e tudo mais para vocês aí. E começar adquirindo os projetos aí. São peças que também estão à venda na minha loja. Quem tiver interesse, entra em contato. Vai ter o link da loja que também pode ir na loja direto e comprar. Tá? Para escolher opções de cores também, entra em contato comigo. Tá, gurias? Então, a peça de hoje é essa. Então, bora começar nossa peça, né? Então, meninas, vamos começar aqui, ó. Vamos começar, então, pela parte do zíper. Vou apresentar para vocês como é que faz essa parte do zíper aqui. Aqui é o seguinte, ó. Para fazer isso aqui, ó. Você vai precisar pegar o zíper. Botar frente com frente do seu sanduíche. Esse sanduíche é feito com tecido, manta R1 e TNT 120. É assim que a gente faz esse sanduíche aqui que a gente vai usar para toda a bolsa, bolsos, toda a parte externa da bolsa e os bolsos. Tá? Então, você pega o seu sanduíche, quilta, TNT 120, manta R1 e o tecido principal. E faz um quilte livre. Vai ficar assim, ó. Aí, você vem com o seu zíper e coloca aqui em cima. Ó. Todinha a extensão. Isso aqui é só para demonstrar para vocês. Vem com o seu tecido de forro, bota a frente do tecido com a frente do trabalho aqui. Em cima. E prende junto aqui, fazendo o sanduíche, prendendo o zíper. Que quando você virar, vai ficar assim, ó. Ó. Vai ficar embutido, ó. Para fazer a parte do zíper grande, você vai fazer a mesma coisa. Ó. Só que ele é duplo, ó. Você vai fazer uma dessa e aí você tem que botar a segunda. Como que a gente bota a segunda? Mesma coisa, ó. Vai estar lá as duas partes. Você já fez uma. Você vem aqui. Pega. Bota a frente com frente. O zíper já vai estar embutido. Você bota aqui frente com frente aqui, ó. Vem com o tecido de forro de novo. Coloca a frente com frente aqui, ó. E costura prendendo tudo aqui o zíper. Quando você virar, vai ficar essa peça aqui, ó. Então, é assim que você faz os dois zíper. O zíper do bolso da frente. O zíper da bolsa, da... O zíper da... Principal é feito assim, duplo. Os outros zíper é feito daquela forma. Então, vai ficar assim, ó. Esse é o acabamento que tem que ter, tá? Então, ele fica todo assim. Exatamente assim que se faz esse zíper. Não tem mistério nenhum. Vai fazer um zíper exatamente igual que você fez esse aqui, ó. Ó. Pro bolso, pra lateral do bolso. Você vai fazer pro bolso lá de trás, ó. A mesma coisa, só que daí você já faz direto com o bolso. Tá? A mesma coisa. Virou. Deu uma costura de acolamento. Tá pronto. Prende aqui. Esse aqui é o bolso de trás da bolsa. Então, essa parte do zíper, ela é bem simples. Tá? Agora, vamos fazer a lateral desse bolso aqui. Como que a gente faz? Estando pronto aqui, a gente já botou o nosso cursor. Vou pegar o meu fundo da minha bolsa. Do meu bolso frontal. Esse zíper é do bolso frontal, ó. E aí, eu vou vir aqui e vou botar ele frente com frente do... Do... Do material. Vou fazer o seguinte. Só um pouquinho. Vou vir aqui. Vou botar o meu tecido... O meu sanduíche de fundo. Que é aquela medida de fundo do bolso. Frente com frente do zíper pronto. Aliando sempre bem aqui na ponta do zíper, ó. Vou vir com o meu forro e vou colocar aqui, ó. Frente com frente também. Por quê? Porque agora eu vou passar na costura aqui, ó. Prendendo isso aqui, ó. E já faço a mesma coisa do outro lado, ó. Vem aqui, posiciono aqui, ó. Boto o meu... Meu forro que já vai estar aqui posicionado, porque eu já botei do outro lado. E alfineto. Já vou na máquina e passo a costura dos dois lados aqui, ó. Por quê? Porque quando eu virar, ó. Esse forro vai ficar todo embutido ali, ó. Ai, peraí que eu botei errado, gente. A parte que vai em cima é o zíper, não a parte de baixo. Você bota o fundo embaixo. O zíper em cima é exatamente igual, só que é o contrário às peças. O zíper em cima e vem com o fundo, com o forro aqui. Porque senão o forro vai ficar pro zíper. Ó. E aí passa na costura. A gente se engana também, viu? Não é todo mundo que é perfeito. Ó. Faça a mesma coisa aqui. Deixa eu só tirar esse excesso aqui. Vem aqui e posiciona a mesma coisa aqui, ó. Aliando bem com o zíper aqui, ó. Ó. Tem que ficar bem aliadinho o zíper aqui, ó. Porque quando eu virar, agora sim, ó. Vou ter o acolamento aqui, ó. Nessa parte aqui já. E o meu forro já vai estar embutido no fundo do bolso. Assim a gente vai fazer também a parte do forro, pra colocar o fundo do zíper principal da bolsa. Ó. Ela vai ficar assim, ó. Tá? Aí você vem e passa uma costura aqui. Aqui vai já dar o acabamento com a costura que você vai botar aqui, ó. E vai ficar aquela costura aqui bem bonita aqui, ó. Tá? Aí passa uma costura aqui. A mesma coisa você vai fazer com o seu fundo, com esse zíper aqui. A única diferença é que é que você tem que aplicar os bolsos primeiro, os bolsos laterais. Então, você vai fazer o seu bolso lá, que eu já vou mostrar pra vocês. Vai aplicar no fundo, vai vir aqui. Mas não esquece de botar a lapelinha aqui pra alça. Que é aquela alcinha que a gente bota de espera de alça de ombro. Aquela alça removível. Então, você bota a alcinha aqui, vem a costura e aí vem o fundo em cima do zíper. Minto. O zíper em cima do fundo. Com os bolsos já aplicados, você já aplicou os dois bolsos. Deixa dois centímetros e meio do fim aqui pra aplicar o bolso. E aí coloca daqui pra cá. Vem aqui, posiciona aqui em cima. Pega o forro dessa peça. Vou colocar essa aqui agora. Posiciona aqui em cima. E passa uma costura. Quando você virar, você vai ter a mesma peça igual aquela ali. Então, é assim que a gente aplica o fundo do bolso e do zíper principal da bolsa. Mas não esqueça de colocar a alcinha de espera aqui pra esperar a alça removível. Depois, no final, eu vou mostrar pra vocês essa alcinha já pronta. E colocar os bolsos. Agora eu vou mostrar pra vocês os bolsos. Como que a gente faz esses bolsos aqui? Você vai pegar aquela medida lá que tá escrito bolsos laterais. Tá escrito bolsos laterais. Aí vai a medida. Não vou botar molde porque ele é um molde inteiro. É quadrado. Na realidade é um retângulo. E aí você vai fazer um sanduíche com aquelas manta R1, TNT 120 e o seu tecido principal. Vai fazer um quilte e vai pegar o seu tecido de forro e vai botar aqui em cima. Ó. Frente com frente. Passa uma costura aqui e outra aqui, ó. Assim, ó. Vai ficar assim, ó. Tá? E aí você vira. Quando você virar, você já vai ter seu bolso com o fundo, com o forro dele embutido, ó. Ó. Aí vem aqui e passa uma costura aqui em cima pra dar o acabamento aqui. Só não passa aqui embaixo porque na hora de aplicar o bolso aqui, ó, você vai fazer essa costura aqui embaixo. Então não há necessidade de você fazer ela de novo. Então você alfineta aqui. Dois centímetros e meio do fim aqui. E passa uma costura reta aqui e aqui dos lados. Faça isso nos dois bolsos do fundo, na parte do fundo. Você vai aplicar na parte do fundo esses bolsos. Tá? E aí pode colocar já o zíper como eu mostrei ali pra vocês. Tá? Já teremos a peça de fundo e zíper. Já mostrei pra vocês o bolso. Então o bolso do fundo é esse aqui. O que vocês vão fazer com o mesmo sanduíche. Pra frente você vai cortar lá no molde. O molde vai ir dobrado. Então você emenda lá a parte de baixo e a parte de cima. Você vai ter o molde dobrado. Tá? Vai fazer duas vezes isso pra frente e costas da bolsa. E agora essa parte é do bolso. Você vai fazer um sanduíche na medida onde diz a parte frontal do bolso. Frente do bolso frontal. E aí você vai aplicar isso aqui. Que é o... Que daí já é a montagem da peça. Tá? Isso eu vou mostrar pra vocês na hora que já estiver pronto pra montar ali. Porque não tem como eu mostrar antes. Pra alça. Eu uso pra alça uma mangueira. Que é essas mangueiras de construções. Assim, ó. Ó. Com a bitola de um e meio. Tá? E aí o que que eu faço? Eu faço ali na medida da alça que diz ali. Dobro o tecido e boto um filete de... De manta R1. E costuro e viro essa alça. E aí eu vou enfiar isso aqui dentro. Fechar as pontas e eu vou ter a alça ali. Isso aí eu mostro pra vocês depois no final a alça. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou ter que fazer isso tudo na máquina. Porque não tem como eu fazer agora. Pro... Pro bolso... Pros bolso interno. Eu vou cortar a medida lá. Vou botar um elástico aqui. Vou botar outro tecido em cima do forro. Vou passar na costura. Vou virar. E eu vou ter os meus bolsos todos enrugadinhos pra aplicar lá. Eu vou fazer tudo isso e mostro pra vocês agora na montagem. Já volto. Então, gurias. Voltei aqui pra mostrar pra vocês. Antes de eu começar a montagem da bolsa. A parte da alça que eu vou ter que voltar depois com a alça já pronta pra vocês. Então, eu resolvi parar um pouquinho pra mostrar pra vocês. A alça é o seguinte. A gente vai botar a medida lá da alça que vai. O tecido dobrado, ó. Frente com frente. Em cima de uma manta R1, ó. Aí vai ficar assim. Aí você vai pegar a sua mangueira. E vai cortar. Deixando cinco centímetros de cada lado. Então. Deixa cinco centímetros pra cada lado e corta a mangueira. Tá? Tem aqui. Mede. Deixa cinco. Estica bem ela. Deixa cinco. E corta. Essa é a medida da mangueira que tem que ter. Ela tem que deixar cinco centímetros ali sobrando. Pra, tipo, poder fazer aqueles detalhes de prender na bolsa. Eu vou cortar pras duas aqui. Então, já medi pra uma. Já tido pras duas, já. Então, vocês vejam que é bem fácil de fazer essa. Fácil. Fácil, fácil não é. Ela é meio trabalhosinha em função dessa mangueira ser mais grossa e tal. Mas fica uma alça perfeita. Aí você costura todinha ao redor ali em cima da manta R1 e vira. A gente vai virar. Ó. Vira todinho. Pega um pincel pra poder tá empurrando isso aqui. Vira. Pega um pincel pra poder tá empurrando isso aqui. Ó. Porra bem as cantinhas. Vou abrir o outro lado. Então, ela vai ficar assim, ó. Tá? Você pode dar e dar o ferro e dando uma passadinha nela pra ficar mais lisinho enquanto aquece o ferro pra botar outro. Então, você nota que é bem fácil de fazer essas alças. Usa um tecido bem forte, a manta em uma pra ficar bem firme. Ela já fica bem firme. Agora, agora eu vou dar uma passadinha pra dar uma alinhada nela. Isso tudo. E vamos colocar. Enquanto vai aquecendo o ferro, antes de eu botar a alça, eu vou mostrar pra vocês que eu já fiz aqui, ó. Então, aqui, ó. O bolso. Como é que eu fiz esse bolso aqui? Eu já fiz uma aplicação que eu queria no bolso. Pra botar esse forro, eu primeiro coloquei todinha essa peça. Costurei, como eu mostrei pra vocês lá. Vim aqui, achei o meio e prendi ela todinha aqui. Botei isso aqui tudo pra dentro. Vim com aquele forro ali que já tá ali. E coloquei aqui em cima, passei uma costura todinha ao redor aqui e vou virar esse forro. Quando eu virar, vou deixar uma abertura aqui embaixo pra virar, ó. Olha ali, ó. Quando eu virar, ó, ele fica todo embutido, ó. Tá? Isso aqui, quem tiver dúvida, tem as outras bolsas minhas que eu mostro bem na íntegra essa parte aqui. Mas é um bolso como os outros que eu faço aí normalmente, tá? Então, ficou aqui. Coloquei também um vivo, ó, antes de prender essa parte nessa aqui, pra ficar já bem bonitinho. Olha ali, que graça que ficou os gatinhos, né? Tá? Já coloquei o vivo também, todo ao redor da minha bolsa. E aqui, gente, eu... Antes de botar o vivo, eu tenho que aplicar esse bolso aqui. Então, eu aplico esse bolso com viés aqui em cima, ó. E passo a costura todinha com o vivo em cima. O vivo vai em cima do bolso. E o bolso vai ficar assim, ó. Tá? Então, a bolsa vai ficar show de bola. Já coloquei também os meus bolsos no meu... Na minha peça aqui, já tá preso. Pra mim fazer lá a parte do zíper. E vamos fazer agora. Vocês viram a minha jack? Que linda aqui, ó. Ó. Essa minha máquina aqui, quem não conhece ainda, ela é uma industrial reta, mas que quilta. Então, gurias, vocês não tem noção que quebra de galho essa máquina aí. Bah, é outra coisa de trabalhar com uma máquina assim do que com uma máquina doméstica. E o preço, às vezes, dependendo da doméstica, é quase que igual. Então, vale o investimento, assim. Vale cada centavo que eu investi nela, porque me poupou um trabalho, vocês não tem noção. Ainda mais pra fazer esse tipo de bolsa aqui, ó. Ela é excelente, não faz nem força. E ela tem um sistema de regulagem aqui, ó. Ó. Que eu posso regular a velocidade que eu quero ela. Então, quando eu tiver quiltando, se eu quiser a velocidade de uma doméstica, ela vai ter a velocidade da doméstica. Se eu quero um quilte mais rápido, eu consigo aumentar, tanto quanto pra reta também. Muito boa. Essa minha máquina eu comprei com o seu Benjamin. Da Benjamin Máquinas, desse contato aqui, ó. Até ele já bota ali um adesivo, ó. Pra quem quiser, tiver interesse aí, ó. Vale cada centavo. Ele dá várias condições de pagamento aí, facilita. Então, vale cada centavo aí vocês investirem numa máquina boa, que ele tá com interesse aí de trocar a máquina. Que eu sei que muita gente depois me pergunta, Ana, que máquina? Eu digo, olha. Então, eu vou começar a mostrar nos meus vídeos a minha máquina aí, pra vocês estarem vendo a máquina que eu uso, que é excelente. Agora eu tô juntando dinheiro pra comprar uma bordadeira aqui. Que é bem cara, né, gente? E como eu não quero uma bordadeira doméstica, eu quero uma bordadeira profissional, ela é bem mais cara. E já que eu vou ter que investir, eu vou investir logo numa profissional, que não me dá mais trabalho depois. Então, eu voltei aqui, ó. Já passei aí a minha alça pra tirar um pouco do franzido e vou enfiar aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Vou enfiar todinha aqui, ó. Aí eu dou uma dobradinha nela aqui, pra poder enfiar pro outro lado. Aí, gente, agora sim, ó. Agora eu vou na máquina e vou costurar isso aqui tudo. Deixa eu só fechar aqui, ó. Quando eu fechar ali, eu já fecho junto. Ó, então a alça vai ficar assim, gente, ó. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, dobrar, ó. Ó, eu venho aqui e dobro isso aqui, assim, ó. Tá vendo, ó? A parte da manta fica aqui pra cima. E aí, eu venho aqui e dobro aqui, ó. As duas pontas, assim, ó. E vou passar uma costura de fora a fora aqui. Eu vou fazer isso agora. Vocês vão ver um pouquinho de eu fazendo. E aí, eu volto já pra gente montar a nossa máquina, a nossa peça aqui. A nossa... A nossa bolsa. Ó. Então, eu venho aqui, dou uma puxadinha aqui. Tem que ter todo um carinho, porque ela é muito apertadinha em função da mangueira. Ó. Então, você pode tá fazendo isso aí, ó. Você vai ter que ter todo um jeitinho aqui pra dobrar, porque essa parte é bem chatinha mesmo de fazer. Não vou mentir pra vocês que é fácil, que é bem chato. O bom mesmo é botar um pé de zíper aqui, de fazer zíper. Mas eu tenho preguiça, né? Vocês sabem que são as pessoas que são preguiçosas. Eita, aqui a pessoa bota tudo aqui pendurado na máquina. Aí, quando liga a máquina, funciona com tudo em cima, né? Tudo dentro da normalidade da costureira aí. Quem não já colocou? Vocês notaram que ela é bem silenciosa, essa máquina, né? Essa aqui não é de Deus, de tão boa que ela é. Ou melhor, é de Deus, né, gente? Se é bom, é de Deus. Tá, eu vou continuar aqui, vou finalizar e já volto com a peça pra montagem. Então, aqui, gurias, já terminei, já fiz essa parte aqui, ó. Já fechei tudo aqui, ó. Botei bolso aqui, ó. A finalização, já prendi todo o meu forro. O acabamento interno é esse, que tem que ficar. Aqui a alcinha pra espécie da alta móvel. E agora, a montagem. Prendi as minhas alças ali, ó. Fiz as alças, como eu mostrei pra vocês, e prendi. Por isso que tem que deixar 5 centímetros pra poder colocar. Eu meço pra colocar 10 centímetros aqui pra dentro e coloco cada alça. Então, eu boto 10 aqui, 10 aqui, e daqui, onde finaliza os 10, eu boto a alça pra dentro. E aí, eu coloco assim. A altura dela aqui, eu deixo 8 centímetros. Então, ela fica assim, tá? Já coloquei, já apliquei o bolso também. Vim aqui, posicionei o meu bolso lá. Já coloquei um viés no bolso. E aí, vim aqui e coloquei ele todinho ao redor. Então, ele vai ficar assim, tá? Pra colocar esse bolso certo, você vê o meio do bolso e bota no meio da peça aqui. Já coloquei também o meu forro preso, ó. Com aquele elástico nos bolsos. Ó, vai ficar assim, tá? Agora, a montagem, gente. Fiz a mesma coisa atrás, já na parte de trás da alça, já prendi a alça. Agora, a montagem. Isso eu vou fazer nos dois forros, ó. Porque vai ser colocado o viés dentro. Então, pode prender o forro agora, já, pra não atrapalhar depois, tá? Aqui, como que a gente vai montar? A gente vai achar o meio dessa peça aqui. Aqui, ó. No meu caso, costura com costura aqui. E acho o meio. Já tinha achado aqui o meu meio. A mesma coisa aqui. Aqui eu não achei ainda o meio. Já vou achar com vocês aqui. Então, você acha o meio aí da peça. Marca. Porque depois você vai ter que botar a peça achando os meios lá no final. Fazendo assim, não dá erro nunca. Ó. Achei o meu meio abaixo. Aí em cima eu já tinha achado. Essa peça eu já achei o meu meio aqui e aqui também. Então. Tá aqui o meu meio. Deixa eu achar ele aqui. Tá aqui. Então, eu vou pegar o meu meio aqui do meu zíper aqui em cima. E vou vir aqui no meu meio aqui da minha peça. Frente com frente, ó. E vou alfinetar tudinho. Ó. Vou levar a máquina, gente. E vou passar uma costura prendendo tudinho isso aqui, ó. Tá? Mas alfineta tudinho antes de levar a máquina pra não ter perigo de sobra lá ou de falta. Porque até que se sobra no fundo lá a gente tem como resolver. Agora, se falta... Não dá. Mas se seguir as medidas bem certinho, não tem o que faltar. Ó. Aí vai alfinetando tudinho aqui, ó. Cuidando o vivo que tem ali que tem que botar direitinha. E vai alfinetando. Faz isso dos dois lados. Na frente e costas da bolsa. Ó. Porque quando tu alfineta, tu tem total precisão na hora de passar na máquina. Se não alfineta, pode correr na máquina. E outra. Bota um lado e já coloca o viés daquele lado ali, ó. Já pra finalizar um lado. Faz isso e depois vai fazer o outro lado. Então, se você fizer certinho, o seu meio tem que se achar certinho aqui embaixo. O meu se achou bem certinho. Ó. Os meios se encontram. Ó. Eu vou alfinetar tudo. Vou levar a máquina e vou passar uma costura reta aqui. Pra prender tudo isso. E já aproveito e coloco o viés também. Já que eu vou estar nessa posição ali, já aproveito pra colocar o viés. Fica tudo junto já. Pra finalizar. Tá, gente? Gente, aí vai ficar assim, ó. Você vai prender. Quando virar, a peça já vai estar toda presa. Vou fazer isso e volto já com os dois lados prontos pra vocês verem. Então, costura aqui. Passa o viés aqui. Depois vem aqui. Alfineta de novo aqui. Acho o meio aqui. Alfineta de novo. Já vai estar com forro aqui também, que eu não coloquei ainda. E finaliza com o viés. E a peça vai estar pronta. Vou fazer isso e volto com a peça pronta pra virar com vocês. Já volto. Voltei, meninas. Então, aqui, ó. Já coloquei o viés. Já apliquei todos os forros, tudo aqui, o viés, ó. Agora eu vou virar pra nós ver como ficou a nossa bolsa My Love. Então, o nome desse kit vai ser My Love. Eu tô meio sem imaginação pra botar nome nas bolsas. Então, tem a bolsa My Love e a mala My Love, que vai ser do kit My Love. Ainda vou fazer a frasqueira. Eu tô pensando em se eu faço ou não. Porque é um kit de viagem bem legal esse aqui. Também pode estar sendo usado como bolsa maternidade e mala maternidade. Uma bolsa maternidade bem boa, grande, cabe tudo, ó. Então, ela pode tanto ser usada como uma bolsa maternidade ou uma bolsa de viagem pra usar com a mala. Tá? Então, ficou assim, o bolso ficou assim. Vocês notem que ficou bem espaçoso. Então, posso, de repente, fazer uma bolsa menor que essa pra fazer um kit maternidade. Essa aqui sendo a maior e uma outra média pra ir pro médico, pro dia a dia. E essa aqui fica a bolsa grande maternidade também. Ainda vou ver o que eu vou fazer. Mas, no decorrer, a gente vai fazendo aí, colocando aqui no YouTube. Então, hoje foi isso. A bolsa pra... Pra constituir o kit aí. Ainda vou fazer a frasqueira. E, de repente, mais uma bolsa média aí pro dia a dia das mães aí tá carregando. Então, vocês notem que ficou uma mala bem grande agora com essa história de... A bagagem que é despachada se paga. A maioria das pessoas vão optar por levar na mão. Então, tá aí, ó. Um kit de viagem perfeito aí pra tá carregando na mão aí. Não ter que tá pagando despacho de bagagem aí nos aeroportos da vida aí. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha. Se inscreve aqui no canal. Dá um joinha aqui embaixo. E as minhas redes sociais pra estar adquirindo os projetos. Cada projeto é separado. Pode entrar em contato onde tá escrito projetos aqui embaixo. E que vocês têm... Que eu passo pra vocês valores e formas de pagamento. Um beijinho e até a próxima. Tchau, tchau.